Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você não me conhece e está chegando pela primeira vez, prazer, eu sou o André Pontes, eu sou do site Coluna da TV, sejam muito bem-vindos em mais um vídeo. Se você nos assiste aqui todos os dias, seja bem-vindo também, é muito bom ter a sua companhia aqui no nosso canal todos os dias. Vou falar sobre Karol Conká mais uma vez, porque tem muita coisa para falar sobre ela, já falei aqui em outros vídeos, vou continuar falando, mas antes eu quero fazer aquele convite que eu faço todos os dias aqui. Por que eu faço sempre? Porque todo dia chegam pessoas novas e faço aquele convite todos os dias. A história é a seguinte, gente, se você não me segue ainda, siga lá no meu Instagram, esse aqui é arrobaandrepontes, eu espero vocês por lá, são sempre muito bem-vindos, é uma forma da gente conversarmos, ficarmos mais próximos. Convido vocês também para acessarem o site colunadatv.com, é um site de notícias, tem muita informação para vocês lá todos os dias, a curtirem a página também do Coluna da TV no Facebook, também tem informações novas para vocês todos os dias lá. Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, está chegando pela primeira vez, não é inscrito ainda, se inscreva, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos, informações novas para vocês. Se você é inscrito, ativa o sininho, você não vai perder nada, vai ficar por dentro de tudo o que acontece em nosso canal, tá bom, gente? Fiquem ligados aqui. Como eu falei, no começo do vídeo, vou falar, na verdade, sobre Karol Conká, por quê? Porque a Globo, na verdade, vem tentando passar o pano na Karol Conká, tentando apagar, digamos assim, o que ela fez lá no Big Brother Brasil, tentando salvar a vida dela, salvar a carreira dela, que foi por água abaixo, né? Como? A Karol Conká, desde que ela saiu do BBB na terça-feira, ela vem fazendo uma maratona, participando de diversos programas lá da Globo, né? Vai participar ainda, na verdade. Neste domingo, ela vai estar no domingão do Faustão, para falar sobre essas polêmicas, vai falar que está arrependida, né? Pedir desculpas, é o que tem para falar, porque não tem outra coisa para falar. Também, deu uma entrevista que foi gravada durante a semana para o Fantástico, para falar as mesmas coisas, né? Então, é onde ela vai dar audiência, tá? A Globo quer isso também, tá? Então, ela vem participando de vários programas aí da Globo, a Globo quer reerguer a carreira dela. Não sei se vai conseguir, eu acho que é difícil, né? O que ela fez no Big Brother foi muito forte, marcou muito. E, assim, então, acredito que vai ser difícil, né? Vai ser difícil. Mas a Globo é aquela história, né? Eles insistem, 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 até conseguir o negócio, até conseguir o negócio, né? Por quê? Porque, segundo o que foi divulgado pelo jornalista Alessandro Lobianco, lá no programa da Sônia Abrão, um dos maiores jornalistas aí do Brasil, divulgou essa semana que o quê? A Carol Conká, né, ela teria pedido para sair, acho que na segunda semana, mais ou menos, não me recordo ao certo, para sair porque ela não aguentava mais, enfim, achou que estava sendo cancelada aqui fora. E aí, o que que acontece? A Globo, né, a direção do programa, conversou com ela lá no confessionário. Não, fica, porque você não está sendo cancelado. Aí, segundo o que divulgou o Alessandro Lobianco, a assessoria dela, a equipe dela, teria entrado em contato com a Globo, falando o seguinte, ó, a partir de agora, a Carol Conká pediu para sair. Vocês não deixaram. A carreira dela está sendo acabada aqui fora. A partir de agora, vocês vão assinar esse termo, se responsabilizando pela carreira dela. Se a carreira dela acabar, vocês vão pagar por isso, vocês vão ser responsável. Então, a Globo se sente responsável, né, assinou um termo, e não vai deixar a carreira dela acabar, ir para o água abaixo, né, até porque ela demorou anos para construir essa carreira. Claro que, na verdade, o que ela fez lá, o reflexo, né, vem sentindo aqui fora. E hoje, com rede social, né, as pessoas cancelam mesmo, infelizmente. Então, a Globo, digamos assim, tem a missão de não deixar a carreira da Carol Conká acabar. Por isso que estão passando pano, amenizando a situação. Não tem que ser amenizado. Eu acho que agora ela tem que dar uma afastada das redes sociais, depois volta, enfim, tentar se reerguer. É difícil, é difícil, mas é o que tem para fazer, né, já que ela fez um monte de coisa errada lá dentro. E outra coisa, eu acho injusto com os outros. Por exemplo, a Globo deu o mesmo espaço para o Nego Di? Deixou ele se defender nesse monte de programa? Não, ele só foi na Maria Braga, né. Outros que vão sair, Projota, Lumena, que também foram cancelados, a Globo vai dar esse mesmo espaço? Acredito que não. Só está dando para a Carol Conká porque a equipe dela pressionou a emissora, né. Acho que é um reality show, todo mundo tem que ter a mesma oportunidade, tem que ter o mesmo tratamento. Não tem que tratar fulano de um jeito e o outro de outro, né, gente. Então, é revoltante isso mesmo, tá. Acho que todo mundo tem que ter o mesmo tratamento. Se deu a oportunidade para a Carol Conká e o Faustão, tem que dar para o Nego Di, tem que dar para a Lumena, tem que dar para o Projota, por qualquer outro que foi cancelado. Não que eu esteja defendendo o Projota de maneira alguma, não gosto dele, não gosto do jogo dele lá no programa, estou falando do programa, tá, gente. Não gosto da Lumena lá no programa, não gosto do jogo dela, mas eu acho que justiça é justiça. Se deu oportunidade para um, tem que dar para todos. É isso que eu penso. Não passar o pano, passar a mão na cabeça de um só, só porque é Carol Conká. Está dado o recado, tá bom? Você que está me assistindo aí, comenta aqui embaixo. O que você achou dessa história? Deixa seu comentário aqui que eu quero saber sua opinião também. É importante que você coloque sua opinião. Pode ter uma opinião diferente da minha. Não sou o dono da verdade, essa é a minha humilde opinião. Você pode ter a sua, cada um pode ter sua opinião. Desde que tenha o respeito, pode comentar aqui embaixo, tá bom? É isso, gente. Fico por aqui. A gente se vê já já em mais um vídeo aqui no nosso canal que eu trago para vocês sobre um outro assunto. Quer saber o que é? Só ficar ligados aqui daqui a pouco para não perder o nosso próximo vídeo. Começa já já. Espero vocês. E fiquem ligados aqui. Se inscreva, ativa o sininho para não perder o próximo vídeo. Então, até já. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal. Bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Seja bem-vindo você que nos assiste aqui todos os dias. Seja bem-vindo você que está chegando pela primeira vez. Se você não me conhece ainda, está chegando pela primeira vez? Eu sou o André Ponte. Sou do site Coluna da TV Prazer. E seja bem-vindo. Bom, vou falar sobre Carol Conká. Continuo falando sobre ela porque é um dos principais nomes falados nos últimos dias. Vou falar já já mais antes. Eu vou fazer aquele convite que eu faço para vocês todos os dias aqui porque chegam muitas pessoas novas. Então, gente, é o seguinte. Quero convidar a todos vocês para me seguir no Instagram. Qual é? Esse que está na tela, arrobaandrepontes. Eu sempre deixo aqui para facilitar para vocês porque muita gente impede meu Instagram, quer me acompanhar. Então, arrobaandrepontes. Sigam lá. Eu espero vocês por lá. São sempre muito bem-vindos. Convido vocês também para acessarem o site colunadatv.com a curtirem a página do Coluna da TV no Facebook e ter informações novas para vocês todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal ou está chegando pela primeira vez, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha para não perder nenhum vídeo porque todo dia tem vídeos novos, informações novas para vocês. Se você é inscrito, ativou o sininho, você não vai perder nada, vai ficar por dentro de tudo que acontece em nosso canal. A história é a seguinte, gente. Falo com vocês sobre Karol Conká, que foi eliminada na terça-feira, vocês acompanharam, com 99,17%, a maior rejeição da história de todos os Big Brothers no mundo inteiro. É, você não entendeu errado. No mundo inteiro, não é só no Brasil, tá? Foi a participante mais rejeitada da história de um reality show no mundo. E aí, neste domingo, a Karol Conká vai estar lá no programa do Faustão, né? Falando das polêmicas, né? E aí eles vão tentar dar uma aliviada, né? Ela admite que errou, né? Que não tem justificativa de fato, errou feio mesmo, praticou intolerâncias religiosas, atitudes preconceituosas, foi muito feio o que ela fez, tá? Ela admite que errou em tudo isso. Só que, assim, desde que ela saiu, na verdade, a família dela vem sofrendo ameaças, né? O filho, a mãe, o irmão, toda a família dela vem sofrendo ameaça. E o Faustão saiu em defesa da Karol Conká. Nesse ponto, eu concordo com ele, né? Já falei aqui em outros vídeos, acho que o programa é uma coisa, é um reality show, como se fosse uma novela. Embora Big Brother, reality show não é uma novela, é como se fosse. Acabou o programa? Acabou, gente. Ela segue a vida dela, ela já teve o castigo que ela merecia, ela já teve a punição, né? Essa rejeição, muitas portas fechadas, contratos encerrados, contratos fechados pra ela, aí, enfim, a vida dela vai ficar difícil, né? Já tá difícil. Então, acho que não precisa ameaçar, acho que isso é pesado demais. Você gostaria que fizesse isso com você, ameaçasse você? Não, então faça com o outro, né? Independente se a pessoa é Karol Conká ou não. Acho que o importante agora, ela ter, colocar a mão na consciência, admitir que errou, reconhecer os erros dela, tentar consertar e se tornar uma pessoa melhor, né? Se tornar uma pessoa melhor e não fazer o que ela fez lá com o Lucas, com outros participantes, não ser do jeito que ela era. Acho que o maior castigo, a maior lição, ela já tá recebendo do público, né? Não precisa de ameaça. Eu sempre falo aquela história, né? Não gosta do artista? Não gosta da pessoa? Não vai ouvir a música dele no YouTube? Não segue nas redes sociais, né? Agora ficar cutucando, provocando, eu já acho desnecessário. Passou dos limites, né? Então, é isso, gente. Comenta aí o que você achou dessa história. Concorda comigo? Não concorda? Gosta da Karol Conká? Não gosta? Deixa seu comentário, sua opinião aqui embaixo, nos comentários, que eu quero saber também, tá? Eu vou ficando por aqui, mas eu volto já já aqui no nosso canal. Um outro vídeo inédito. Começa daqui a alguns minutos, falo sobre um outro assunto. Pra você não perder, só ficar ligado aqui. Começa daqui a pouquinho, nesse mesmo canal, nesse mesmo endereço, tá? Eu volto já já. Então, se inscreva, ativa o sininho, pra não perder o nosso próximo vídeo, que começa já já, hein? Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você não me conhece, tá chegando pela primeira vez, sejam bem-vindos. Sou André Pontes, sou do site Coluna da TV, sejam muito bem-vindos. Se você tá chegando pela primeira vez, também sejam bem-vindos. Antes de começar o nosso vídeo, vou falar sobre Nego Di, porque ele decidiu soltar os cachorros nas redes sociais. Vou falar tudo pra vocês, explicar tintim por tintim, tá? E antes, eu quero fazer aquele convite que eu faço pra vocês todos os dias aqui no nosso canal. Se você ainda não me segue no Instagram, siga lá, ó. É isso que tá na tela, arroba andréponte. Espero vocês por lá, somos sempre muito bem-vindos. Convido vocês pra acessarem o site colunadatv.com a curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, que tem informações novas pra vocês lá todos os dias. Agora, se você tá chegando pela primeira vez aqui no canal, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, ativa as notificações, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha pra não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos, informações novas pra vocês. Se você é inscrito, ativa o sininho, você não vai perder nada, vai ficar por dentro de tudo que acontece em nosso canal, hein? Mas vamos ao que interessa, vamos falar sobre o Nego Di, gente, porque o Nego Di decidiu detonar o Big Brother e acusa o programa de ter manipulação. Ele fez vídeos aí, postou nas redes sociais, eu vou ler as falas do Nego Di, as falas, na verdade, que são muitas, tá? O que ele disse, tá? É uma matéria que saiu no LOL, tá? O Nego Di começa falando assim, A real é que eu tô cansado de evitar falar da Globo, de passar pano, tá demais. Aí ele usou um palavrão, que começa com F e termina com A. Tal, tal, que tem contrato. Azar, eu não era chamado no confessionário, precisei de remédio, tava com uma unha encravada, fiquei três dias batendo na porta do confessionário. Quando eu pedi ajuda no raio-x, fui xingado. Ah, tem que pedir depois do raio-x, mas tô três dias pedindo, tô com unha encravada, tô, né, outro palavrão. As pessoas trocavam o microfone quatro vezes por dia, eram chamadas no confessionário e voltavam, pareciam que tinham sido benzidas, voltavam as pessoas mais equilibradas, de luz, sensitiva. Foi o que disse o Nego Di, depois ele continua falando, vamos achar aqui, ó. Eu quero entender, as piadas que eu contei não apareceram. Os conselhos que eu dei, antes de virar as costas pro Lucas, não apareceram. Aí eu vi gente que falou, não, mas eu tava no pay-per-view 24 horas. Mano, quem vê pay-per-view sabe, do nada tá filmando, troca de câmera, corta em tempo real, fora as edições que vão pra Globo. Ninguém é 100% ruim, nem 100% bom. Só que em determinado momento, parece que não vale a pena pra eles mostrar o lado bom, porque estraga o personagem que eles criaram do vilão. Quando aparece o Projota, quando aparece a Lumena, quando eu aparecia, rolava até trias sonoras, eles fizeram uma novela. Essa é a grande verdade. Aí ele fala sobre a expulsão do Lucas. Aí eu entro no confessionário, logo depois, que um cara, o Lucas, é expulso da casa, porque eles vendem que ele pediu pra sair. Mas ele foi expulso, falou o Nemudir. Eu fui chamado no confessionário, onde eu ouvi assim, mano, esqueça esse assunto. Não fala mais nisso. Haja assim, assim, assado. O cara que era um monstro, quando bebia, tal, tal, quando uma pessoa te fala, isso te leva a crer que, mano, estou agindo assim, certo? O Brasil todo está vendo a parada do jeito que eu estou vendo. Eu vou continuar errando. Não valia a pena mostrar as minhas coisas boas, as conversas legais, as coisas legais que eu fiz. Eu contei um meio show de stand-up. Eu lancei música quando estava lá dentro, cantei, as meninas fizeram coreografia. E não tem registros. Dez pessoas na minha equipe, cada um monitorando uma televisão, não me achavam. Estou dentro de uma casa que tem câmera para baralho, falou palavrão. Porque eu sei que milhões de pessoas estão me vendo. Eu vejo um cara apontar dedo na cara da mina, fazer a mina chorar, ser agressivo para... Falou palavrão. Eu sou dupla para esse cara, dou conselho, não muda, me afasto. O que eu imagino? Se esse cara fez isso na frente da câmera, o que ele não faz longe quando não tem ninguém vendo? Ah, isso aí é aqui? E essa palhaçada está comprando um coitadismo do baralho? Palavrão, tá, gente? Eu não sou coitado. Eu erro, errei, vou errar. Mas ainda, porque eu sou um ser humano, tenho só 26 anos. Mas eu não sou coitado, não. O que eu tenho, eu trabalhei para baralho para ter. Não ganhei nada de ninguém. Não tive quase oportunidade nenhuma. Entrei lá para ajudar minha família, saio, vejo que as coisas fizeram uma novela, uma palhaçada na nossa vida. Eu estou louco que o Projota saia. Eu quero ver isso aí. Eu cansei, já pedi desculpas pelo erro que eu cometi. Eu sei o que vi e o que eu vivi. E eu sei, principalmente, o que eu vivi lá dentro e que eles não quiseram mostrar para vocês. Tem edição no Pay Per View em tempo real. O UAU tem edição no Pay Per View. Nunca parei para pensar nisso. Será que ele tem razão, gente? Eu caminhei na minha casa e vi câmera virando para a parede. Vi e vivi coisa que não saiu aqui na rua. Eu estou só esperando o resto, o resto dos participantes saírem, porque eles vão estar junto comigo, sabendo do que eu vivi real. Não vou ficar passando pano para a emissora. Falar um palavrão. Vou chutar o balde. Chutou mesmo, hein? E outra. Quiserem fazer a gente se matar entre nós, botaram meia casa, brazos pretos um contra o outro, escolheram a dedo certinho, venderam uma parada que não existia, acrescentou. Nego Dia ainda falou que está montando um show no qual contará mais sobre suas experiências no programa. Meu Deus, estou passado, engomado, decidiu descer a lenha, né, gente? Acabou com o programa, né? E assim, acho que, né, a Carol está recebendo um tratamento, já falei aqui em outro vídeo. Está indo em todo o programa da Globo, foi na Mano Maria, até aí tudo bem, todos foram. Ela vai hoje no Faustão, né, eu já fui no Faustão, vai à noite no Fantástico da entrevista, e estão limpando a imagem dela, né? E os outros? Acho que todo mundo tem o mesmo direito, a mesma chance, né? Quem foi queimado lá dentro tem a mesma chance, né, a Rede Globo. Não dá para beneficiar uma só. E aquilo que ele falou, né, as pessoas eram chamadas quatro vezes no confessionário para trocar o microfone. Trocar o microfone é o baralho, né? Era para receber informação. E ele nunca foi chamado, né, gente? Que história é essa, né? É feio isso, né, Rede Globo? É feio fazer isso. Acho que quando vocês fazem um reality show, todo mundo tem que ter o mesmo tratamento, tá? Se um recebe informação da produção, o outro tem que receber também, tá? Tem que receber também porque acho que todo mundo é igual quando entra no programa. Claro que cada um tem uma característica diferente. Não estou defendendo o Nego Di. Não gosto dele como participante, aquilo que foi mostrado lá. Não conheci antes do programa, não estou defendendo. Estou falando o que é justo, tá, gente? Isso vale com todos, tá? Todos que estão lá têm que receber o mesmo tratamento. Não pode ser tratado diferenciado. Independente se a pessoa é uma planta, se é um vilão, se é um mocinho, se é isso, se é aquilo. Todo mundo tem que ser tratado da mesma forma. Até porque vale um milhão e meio de reais, né? A pessoa abre mão de coisas da sua vida aqui fora para entrar lá dentro, né? Enfim. Mas você pode deixar seu comentário aqui embaixo, o que você achou dessa história. Comenta aí que eu quero saber sua opinião também. Deixa seu comentário, a sua opinião aqui que eu quero saber o que você pensa, tá? Eu falei o que eu penso, agora quero ouvir você, hein? Tá bom, gente? Eu fico por aqui, mas eu volto já já com mais um vídeo aqui no nosso canal sobre um outro assunto que eu trago para vocês para você não perder. Só ficar ligado aqui no canal, tá bom? Eu espero vocês aqui no próximo vídeo que começa daqui a pouquinho. Se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, dá o seu like, seu joinha para não perder o nosso... Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos você que nos assiste aqui todos os dias. Você que está chegando pela primeira vez, também sejam bem-vindos. Olha só, gente. No vídeo de hoje eu falo com vocês sobre Zilu Godoy, né? Ex-Zilu Camargo. Está acontecendo uma polêmica com ela, só que antes eu quero fazer aquele convite que eu faço todos os dias aí para vocês no canal. porque chegam muitas pessoas novas todos os dias. Então, se você não me segue ainda no Instagram, siga lá. Esse que está na tela, arroba andrépontes, tá? São sempre muito bem-vindos. Convido vocês também para acessarem o site colunadatv.com a curtirem a página do Coluna da TV no Facebook que tem informações novas para vocês todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal ou está chegando pela primeira vez, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha para não perderem o vídeo porque todo dia tem vídeos novos, informações novas para vocês. Se você é inscrito, ativou o sininho, você não vai perder nada. Vai ficar por dentro de tudo o que acontece em nosso canal. Tá bom, gente? A história é a seguinte, ó. Falo com vocês, então, sobre Zilu Godoy, né? Que é ex-Zilu Camargo, as ex-esposas de Zezé de Camargo e Luciano há um bom tempo já se separaram. E ela está muito revoltada. Ficou muito revoltada esses dias aí. Por quê? Porque ela postou uma foto toda sensual nas redes sociais, tá? Essa foto, ela está deitada em uma cama de lingerie, de calcinha e aparece com o traseiro, digamos assim, para cima um pouco de fora, né? E aí algumas pessoas começaram a denunciar, né? Essa foto dela e o que que acontece? Aí o Instagram derrubou, tirou essa foto do ar. E aí ela começou a perder seguidores também por causa disso. E aí ela ficou revoltada, né? Por que que as pessoas estão fazendo isso comigo? Eu sou uma pessoa que não entra no Instagram de ninguém para criticar ninguém. Eu prego pela paz, já entrei em contato com o Instagram para saber o porquê que isso está acontecendo. Por que que as pessoas estão fazendo isso? Está muito revoltada. Eu vou ler até o que ela falou, gente, para vocês entenderem melhor, tá? É uma matéria que saiu no site RD1. A Zilu fala o seguinte, ó. Não entendo por que o ser humano é tão ruim. Estou com o olho inchado de tanto chorar com decepções das pessoas. E existem pessoas que vêm aqui, que me seguem, me curtem e deixam mensagens maravilhosas. Mas tem pessoas tentando tirar a minha foto do Instagram, tentando me derrubar e derrubar minhas redes sociais. Nunca entrei na rede social de alguém para detonar, para denegrir a imagem ou para acabar com a pessoa. Então, não sei, não sei, não consigo lidar com essa maldade toda. E aí ela fala o seguinte, além de ter tirado a foto, é... Além de ter tirado a foto, conseguiu deletar e tirar mais de 50 mil pessoas que me seguiam. Mais de 50 mil. Então é assim, deprimente, decepção de ver até onde a maldade das pessoas. Sempre prezo pela paz, o amor, o respeito, né? Decepcionada, disse a Zilu. Ela falou também, amores, estou repostando essa foto porque ela foi excluída do meu perfil. Estão denunciando minha conta e minhas fotos há algum tempo. Inclusive, estou perdendo muitos seguidores e vou entrar em contato com o Instagram para ver de onde está vindo essas denúncias que não procedem. Então foi o que disse a Zilu. E no final, ela encerra o seguinte, cada vez que tentarem derrubar o meu perfil, eu retornarei ainda mais forte, né? Enfim, foi o desabafo da Zilu, né? Para que fazer isso? Eu parto do princípio. Se eu não gosto de uma pessoa, se eu não gosto das atitudes, se eu não gosto do trabalho dessa pessoa, uma pessoa pública, artista, eu não sigo e não entro lá para comentar, para criticar, eu não vou perder meu tempo com isso. Se eu tenho uma coisa boa para falar com a pessoa, eu comento lá. Se eu não tenho, eu passo para a próxima foto, passo para o próximo perfil. Para que você ficar perdendo tempo com isso, né? É gente infeliz, gente desocupada que não tem o que fazer, né? E deixa a mulher ser feliz, deixa a mulher postar a foto que ela quer. Se você gosta da Zilu, das fotos dela, segue ela, entra lá, curte, comenta embaixo. Se não gosta, vai seguir outra pessoa que você gosta, gente, vai ser feliz, né? Deixa de ser infeliz. Quem faz isso são pessoas infelizes que querem chamar atenção, tá bom? É isso, gente. Então, o que você acha de toda essa história? Deixa seu comentário aqui embaixo, quero saber sua opinião também, tá? Comenta aí que eu quero saber o que você pensa. Você pode descortar de mim também, não tem nenhum problema. Fico por aqui, a gente se vê já já em mais um vídeo que eu trago aqui no canal para vocês sobre um outro assunto que eu vou falar. Para você não perder esse próximo vídeo é só ficar ligado aqui no canal. Se inscreva, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha que o nosso próximo vídeo começa daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos. Então, espero vocês no nosso próximo vídeo que começa já já aqui, nesse mesmo canal, nesse mesmo endereço. Então, fiquem ligados, quer saber o assunto que é? Fica ligado aqui para não perder o próximo vídeo. Até já! Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Hoje vou falar sobre um assunto sério também, envolvendo questões políticas do Brasil, porque o bicho está pegando, tá, gente? Mas antes, eu quero fazer aquele convite que eu faço para vocês todos os dias aqui no canal. Sempre faça esse convite, porque todo dia chegam pessoas novas. Para você que não me segue ainda no Instagram, siga lá, esse que está na tela, arroba andréponte, sigam lá, espero vocês por lá. São sempre muito bem-vindos, convido vocês também a acessarem o site colunadatv.com, a curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas para vocês todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha para não perder nenhum vídeo, porque aqui tem vídeos novos, informações novas para vocês todos os dias. Então, fiquem ligados para não perder nada, viu? Não esqueça de dar o seu like, o seu joinha aqui que é importante para a gente continuar movimentando o canal e você ter assuntos novos para você assistir todos os dias. mas vamos ao que interessa. Falei que ia falar sobre questões políticas, não sobre política especificamente, questões políticas. Pois bem, gente, o Bolsonaro anunciou, né, que vai voltar que esse auxílio emergencial, agora, são quatro meses de auxílio emergencial, né, porque o Brasil está passando por uma pandemia, muita gente perdeu o emprego, muita gente não tem o que comer em casa, é uma realidade muito triste, isso é fato. E aí, no valor de 250 reais, está durante quatro meses, aí não foi divulgado ainda quem tem direito ou não, é um critério mais rígido, porque a primeira vez, né, até quem não precisava, recebia, né, então o negócio foi bem bagunçado. E aí, os governos de cada estado, né, muitos estados aí estão colapsados, né, as UTIs estão com 100% de lotação, enfim, ocupação, na verdade, né, e é muito triste ver tudo isso. E aí, os governos de cada estado pediram, né, que o Ministério da Saúde, com o apoio do presidente da República, tome iniciativas, medidas, mais sérias, né, exigindo, né, que o lockdown, né, seja obrigatório por mais tempo em todas as regiões do Brasil, porque senão a saúde pública no Brasil vai entrar em colapso, como algumas regiões já entraram, né. Então eles pediram que o Bolsonaro interfira nisso aí, o Ministério da Saúde interfira nisso aí. Aí o que que acontece? O Bolsonaro falou, é o seguinte, a cidade, o lugar, o estado, na verdade, que decretar lockdown, né, e querer fechar tudo, né, porque alguns estados estão fechando só à noite, né, mas isso não é suficiente nesse momento, né, alguns governos querem que fechem o dia todo, volte igual era antes, no começo da pandemia, no ano passado. Aí o Bolsonaro disse, os estados que decretarem isso, o governo vai ter que bancar o auxílio emergencial, né, porque senão o país vai quebrar, foi o que ele disse, tá, então se o governador quiser fechar tudo, vai fechar, só que o que que vai acontecer? O auxílio emergencial vai ter que ser pago pelo estado e não pelo governo federal, então foi o que disse o governador, o presidente da República, o Bolsonaro, tá, então é isso, vamos aguardar, né, o assunto é sério, o caso é sério, a gente tá tendo mortos, acho que foi na quinta-feira tivemos 1.500 pessoas mortas no Brasil inteiro, é um número muito alto, foi o dia que morreu mais gente desde o começo da pandemia em março do ano passado, então aquela história que a gente sempre repete, né, se cada um fizer a sua parte, a gente contribui com isso, né, só saia de casas pra trabalhar, pra fazer algo que é necessário, não saia pra ficar pela rua perambulando, provocando aglomerações, porque pessoas inocentes estão morrendo nesse momento, tem gente lutando pela vida nas UTIs, é algo muito sério, embora as pessoas, algumas ainda acham que isso é brincadeira, não é brincadeira, é repetitivo isso que a gente fala aqui, mas é importante, né gente, vamos tomar consciência, né, vamos cada um fazer a sua parte pra não colapsar, não ter um colapso, na verdade, à saúde, tá bom gente, então é isso, deixa seu comentário aqui, lembrando que eu não tô criticando o Bolsonaro, não tô apoiando, não tô criticando o governo nenhum, não tô aqui pra fazer política, falar de política, tô aqui noticiando os fatos, tá, meu objetivo aqui no canal é sempre esse, tá bom, cada um torce pro partido, pelo candidato que quer, chega na eleição, vai lá e vota, eu não fico discutindo política em redes sociais, quem discute o problema é de cada um, mas eu não discuto, tá bom, é isso gente, fico por aqui, meu Instagram, arroba andrépontes, esse que tá na tela, sigam lá, espero vocês por lá, são sempre muito bem-vindos, a gente se vê daqui a pouco em mais um vídeo que eu trago aqui pra vocês no canal sobre um outro assunto, quer saber o que é, fiquem ligados, se inscrevam, ativam o sininho pra não perder o nosso próximo vídeo que começa daqui a pouquinho, então espero vocês no nosso próximo vídeo que começa já já. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje, seja bem-vindo, você que nos assiste aqui todos os dias, você que tá chegando pela primeira vez, também sejam bem-vindos, olha só gente, vamos falar sobre BBB21, sobre Karol Conká, que pode ter uma reviravolta, mas calma, vou explicar tudo pra vocês, tim-tim por tim-tim, mas antes, quero fazer aquele convite que eu faço pra vocês todos os dias, porque todo dia, felizmente, glória a Deus, aleluia, chegam pessoas novas aqui no canal e as antigas pessoas que nos assistem aqui, continuam um filme forte, mas vamos ao que interessa, ao que interessa, o nosso convite, quero convidar vocês que me acompanham aqui no canal pra me seguir no Instagram, é esse que tá na tela, arrobaandrepontes, pra gente ficarmos mais próximos, podermos conversar, porque lá a gente consegue conversar, e também quero convidar vocês pra acessarem o site, é colunadatv.com, a curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, que tem informações novas pra vocês lá todos os dias, agora se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, ou está chegando pela primeira vez, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, pra não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos, informações novas pra vocês, se você é inscrito, ativa o sininho, você não vai perder nada, vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal, mas vamos lá, vamos falar sobre BBB21, vamos falar sobre Karol Conká, a polêmica Karol Conká, que pelo jeito não vai ter outra participante tão, digamos assim, rejeitada em número de rejeições que ela teve, 99,17%, esse número acho que o Brasil nunca mais vai esquecer, enfim, o que que acontece? se na internet tem pessoas, o público, boa parte, não a maioria, mas uma parte do público, principalmente no Twitter, que as pessoas comentam o que acontece nos programas de TV, etc e tal, estão fazendo uma campanha pra que Karol Conká volte pro programa, oi, como assim, você não entendeu errado, meu filho, minha filha, algumas pessoas, várias pessoas fazem essa campanha, marcam o Boninho, diretor do programa, pedindo a volta do programa, eles pedem uma repescagem, que o povo votem todos os participantes eliminados e aquele mais votado volte pra casa, como já aconteceu em alguns health shows, Fazenda, Big Brother, e a pessoa eliminada pôde voltar pra casa, houve essa repescagem, então muita gente pede essa repescagem por quê? Porque eles acreditam que a Karol colocava fogo lá dentro, ela dava o que falar, fazia o programa movimentar, isso é fato, fazia, as pessoas aqui não gostavam, tanto é que ela foi eliminada com 99,17%, então ela movimentava o programa, fazia o programa ficar mais agitado, isso é fato, porém ela voltar, aí já é outra história, eu particularmente acho que ela não deve voltar, acho que isso não vai acontecer, e também ela não quer voltar, porque ela já disse que ela está arrependida de ter entrado no BBB por tudo que aconteceu com ela, e as ameaças que a família dela vem tendo, que eu acho um exagero, um absurdo as pessoas fazerem isso, joga uma coisa, acabou o programa, vida que segue, acho isso desnecessário e falta de respeito, então o pessoal pede essa arrepescagem, acredito que não vai ter, mas tem essa campanha na internet, esse pedido aí para ela voltar para o Boninho, para o Boninho não, para o Boninho Ana Furtado vai ficar brava, para o Big Brother Brasil, faz essa campanha pedindo para o Boninho para que ela volte para o Big Brother Brasil, tá gente, e olha só, depois que ela saiu de fato, o programa ficou mais tranquilo, ficou mais parado, tanto é que na quinta-feira que teve o futebol na Globo, não teve nada, nenhuma prova lá no Big Brother, e o programa estava morto, morto, por quê? Porque o Karol Conká não está mais lá, não tem aquelas confusões, aí o que aconteceu? Eles levaram, cerveja, levaram os salgados, coisas para eles comerem lá, beber, ficar mais animado e para dar aquela esquentada do programa porque estava muito parado, o Projota está na dele, já sacou que ele é o próximo a ser eliminado, porque Karol foi, Negudi foi, Lumena Aleluia também, já sacou, já está mais na dela, está quase uma planta, está uma planta, mal abre a boca, só chorou depois que a Karol Conká saiu, enfim, eles sabem que quando eles forem para o Paredão, é para a Puff, vão sair, então é isso, tem essa campanha, mas aí eu quero saber sua opinião que está me assistindo, você acha que a Karol Conká deve voltar para o programa, ela tem que voltar para colocar fogo lá de novo, comenta aqui embaixo, eu, minha opinião, minha humilde opinião, eu acho que ela não deve voltar de jeito nenhum, eu também acho que ela não quer, mas você pode comentar aqui, claro que ela ia agitar o programa, mas eu acho também se ela voltasse, ela ia voltar com outra, digamos assim, mais calma, tipo o que a Lumena está hoje, mas enfim, isso acho que é impossível, mas deixa seu comentário aqui que eu quero saber sua opinião também, vou ficando por aqui, volto já já aqui no canal com mais um vídeo que eu trago para vocês sobre um outro assunto diferente, quer saber o que é, é só ficar ligados aqui, começa daqui a pouquinho o nosso próximo vídeo, espero vocês, no próximo vídeo, e se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, ativa as notificações, dá o seu like, o seu joinha, para não perder o nosso próximo vídeo que começa já já, eu espero vocês. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje, se você não me conhece, está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, prazer, eu sou o André Pontes, eu sou do site Coluna da TV, sejam muito bem-vindos, se você assiste os nossos vídeos aqui também todos os dias, sejam bem-vindos, é muito bom ter a sua companhia aqui todos os dias em nosso canal. Vou falar sobre Big Brother Brasil, gente, é um assunto sério que eu vou falar hoje, um assunto sério, o Globo está em pânico por causa do Big Brother Brasil, eu vou explicar tim-tim por tim-tim pra vocês, só que antes eu quero fazer aquele convite que eu faço todos os dias pra vocês, pra vocês me seguirem no Instagram, esse aqui que está na tela, arroba André Pontes, sigam lá, eu espero vocês por lá, são sempre muito bem-vindos, sigam lá pra gente ficarmos mais próximos. Faço um convite também pra vocês acessarem o site colunadatv.com e a curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem vídeos novos, informações, muita coisa legal tem pra vocês lá. E agora, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, ou está chegando pela primeira vez, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, ativa as notificações, dá o seu like, o seu joinha, pra não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos pra vocês, tá bom? Mas vamos ao que interessa, gente, como eu falei, a Globo está em pânico por causa do Big Brother Brasil, antes de mais nada, vou falar a fonte dessa informação, quem divulgou essa informação foi o jornalista Alessandro Lobianco, lá do programa da Sônia Abrão, que é um espetacular profissional, muito competente, e a gente sempre comenta as coisas que ele traz lá no programa, viu gente? Então a história é a seguinte, por que a Globo está em pânico? Por quê? Porque na semana passada, desde segunda-feira passada, alguns participantes comentavam lá que estavam sentindo alguns sintomas relacionados ao coronavírus, isso mesmo que você ouviu. O Cário falou que não estava sentindo o paladar, a Carla Dias falou que não estava sentindo o cheiro de nada, até cheirou a panela de feijão pra ver se ela conseguia sentir o cheiro, não sentiu de nada, a Camila de Lucas, né, estava com uma tosse seca, e aí, quando eles falavam isso, a câmera lá do Perper View, também do Globoplay, né, um do G-Show, do Globoplay, cortava, cortava pra outro lugar, eles não queriam, né, que o povo ficava sabendo disso, porque cortava. Aí o que que aconteceu? Segundo a informação do Alessandro Lobianco, os participantes foram testados, né, eles fazem testes constantemente, foram testados todos, pra ver se estava com o coronavírus, e aí o resultado deu negativo, porém, a gente sabe, né, que muitas vezes a pessoa faz o exame, taca o vírus no corpo, só que acaba dando negativo, aquele falso negativo que eles falam. E aí o que que vai acontecer? Na segunda-feira, amanhã, que dia que é amanhã, gente? Dia 1º de março, estamos em março, já a partir de amanhã, eles vão fazer um novo teste, pra ver se dá negativo, ou positivo, tá, e aí eles já estão discutindo, a direção da Globo, dizem que até a família Marinho, dona lá da Globo, já entrou no meio, tá preocupada, né, por quê? Se estiver com coronavírus, estiver infectado, o que que vai fazer com os participantes? Vão isolar? Vai ficar cada um no ponto? E aí, o programa vai acabar? O que que vai acontecer? Eles são contratados, tem um contrato até o final de maio, o que que vai fazer com esses contratos? Vai acabar o programa, tem patrocinador, tem muito dinheiro envolvido, e aí o que que vai fazer? Vão confinar todo mundo no hotel, a hora que cada um todo serem curados, volta pro programa, só que aí eles vão receber informação aqui de fora, enfim, vai prejudicar o jogo, então eles não sabem o que fazer, diz que a preocupação lá na Globo é muito grande pelo que foi, é, o que o Alessandro Lobianco, jornalista, informou, né gente, então, eles estão com a pulga atrás da orelha, torcendo que dê negativo de novo, esses exames que eles vão realizar amanhã, na segunda-feira, por quê? Porque se der positivo, aí ninguém sabe o que vai fazer, lembrando gente, que tudo isso começou depois que o Arthur, né, machucou o braço naquela prova do líder, saiu fora da casa, foi até um hospital, hospital, né, teve contato com médicos, teve contato com pessoas, quando ele voltou pra casa, ele não ficou isolado, ele voltou, e antes de tomar ban, já teve contato com os participantes, então não teve um isolamento, já que ele teve contato com o mundo aqui fora, o Caio também, eu acredito que ele não saiu da casa, mas ele teve atendimento médico, né, colocou aquela tipo poia, né, aquela tala no pé, porque ele quebrou o dedo, então teve contato com o médico, com outros profissionais, né gente, então, é possível deles estarem infectados? É possível, torcemos que isso não esteja acontecendo, né, porque senão o problema vai ser grave, né, a gente não quer que isso aconteça, porque o programa pode acabar, pela saúde deles também, não só pelo programa, mas pela saúde, porque eu acho que o mais importante nesse caso é a saúde, né gente, então, é uma situação difícil, eu sempre comentei, né, no site Coluna da TV, aqui no YouTube, nas minhas redes sociais, que esse momento de pandemia, desde o ano passado, quando começou a Fazenda 12, em setembro, a gente estava no pico da pandemia, digamos assim, eu falei, é muito arriscado fazer um reality show, é muito arriscado, é importante, é importante, a emissora lucra, a gente tem um programa novo para assistir, um programa inédito, né, já que a gente está mais em casa agora, só que é muito arriscado, porque eles têm contato com pessoas do mundo aqui fora, né, câmera que entra lá dentro, é... alimento, tudo bem, o alimento é higienizado, mas, né, a gente sabe que todo risco acontece, né, então vamos torcer para que nada disso aconteça, né, mas vamos ver o desenrolar dessa história, assim que tiver novidades, informações novas, eu venho aqui, conto para vocês, e também lá no site colunadatv.com, viu, gente, comenta aqui embaixo o que você achou dessa história, deixa seu comentário aqui embaixo, quero saber sua opinião também, tá, comenta aqui embaixo, leio todos os comentários de vocês, fico por aqui, mas eu volto já já em mais um vídeo aqui no nosso canal, trago para vocês um vídeo novo sobre um outro assunto, para você não perder, só ficar ligado aqui, o nosso próximo vídeo começa já já, então se inscreva, ativa o sininho para não perder o nosso próximo vídeo, eu espero vocês então, daqui a pouco, nesse mesmo canal, nesse mesmo endereço, com vídeo inédito, até já.